Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e deixe também o seu comentário, além de me seguir para maiores informações sobre esse e outros casos. Um caso de desaparecimento vem tomando grande repercussão, vem ganhando repercussão tanto na internet, quanto também nos meios de comunicação, como jornais, como televisão, e imagens obtidas pela polícia civil mostram que o menino desaparecido, Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que sumiu na Barra da Tijuca na última quinta-feira, dia 4, estava caminhando pelo calçadão da Orla e, posteriormente, foi em direção à praia. Não existem imagens posteriores que mostrem ele retornando para o calçadão, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, as imagens de câmeras de segurança foram analisadas e mostram o menino caminhando pelo calçadão por um percurso de cerca de 100 metros. Ele fala com o homem e volta depois para a areia. Os agentes continuam analisando as imagens da região e também estão ouvindo testemunhas para tentar localizá-lo o quanto antes. O corpo de bombeiros também foi acionado e já realizou buscas no mar. A investigação está em andamento, porém, uma das hipóteses é de que o menino possa ter entrado no mar sem supervisão. A família, entretanto, diz que o menino tinha medo e não costumava ir para a praia sozinho. As últimas imagens conhecidas do menino, até os vídeos obtidos pela polícia, eram uma gravação feita pelo pai de Edson que mostram ele jogando bola com outras duas crianças. O menino acompanhava o pai que trabalhava como barraqueiro e estava brincando na areia quando sumiu. A família afirma que as crianças estavam acompanhadas de um outro homem e acredita que ele pode ter sido levado por esse homem. No início da tarde, funcionários da barraca prestaram depoimento na cidade da polícia. Eles contaram que o homem que estava com as crianças parecia ser estrangeiro. A mãe do menino, durante a entrevista, chegou a dizer que a última vez que viu o filho, ele estaria, então, conversando com esse homem e junto com outros dois meninos brincando. E, depois de 20 minutos, o menino desapareceu. Essas outras duas crianças também teriam sumido e o homem também. Por conta disso, ela acredita que o menino tenha sido sequestrado pelo homem. Mas a polícia, até o momento, não descarta nenhuma linha de investigação e existem indícios aí que levam a crer que o menino possa ter entrado na água sem supervisão de um adulto. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, me siga para maiores informações. Tchau, tchau e até a próxima!